Com a tensão a escalar diariamente entre a Ucrânia e a Rússia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apela a conversações diretas com o Moscou para pôr fim à guerra com separatistas pró-russos no leste do país, que dura há oito anos. Zelensky disse no Parlamento Temos de dizer a verdade, não conseguiremos pôr fim à guerra sem conversações diretas com a Rússia. Temos de falar sabendo que temos um exército forte e poderoso. Moscou acusa Kiev de reunir dezenas de milhares de tropas no leste e estar a fazer escalar o conflito. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou As Forças Armadas da Ucrânia estão a reforçar a sua força militar, a reunir equipamento pesado e pessoal. De acordo com alguns relatórios, o número de tropas ucranianas na zona de conflito já atingeu os 125 mil efetivos. O secretário-geral da NATO, Ian Stoltenberg, e o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, têm vindo a avisar Moscouvo que qualquer agressão contra Kiev terá consequências graves. Face ao evoluir da situação, Stoltenberg diz agora que a NATO deve preparar-se para o pior.